Aquele parada para tomar uma cachaça, tomar uma água e sair fora Acordamos Depois do ponto da cachaça botamos a trilha E agora vou aderentei Na minha frente o jordão 450F Atrás Vindo atrás eu acho Porque o Vanderlei com a do Rune com a 150 E o Rune com a do Vanderlei 450F E aí 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 Vamos lá. 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 Ai, 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 ai. Consegui embalar. Vamos lá. 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 Mataram. Mataram. Vamos lá. 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 Vamos lá.